Ney Baiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Na compra de um Marmitex ou Marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Embalagens personalizadas é na MediaPani. Aqui sua empresa é destaque na região. Ligue agora mesmo. Neste final de semana aconteceu uma tentativa de homicídio na cidade de São Sebastião do Paraíso. E rapidamente, a equipe de policiais composta pelo Tenente Gonçalves, Aspirante Bruno, Sargento Bernardes, Cabo Lucas, Cabo França, Cabo Orlande, Soldado Souza e Soldado Suadonique iniciaram rastreamento ao suspeito VBM, que foi localizado e preso. A faca, com aproximadamente 20 centímetros e uma barra de ferro com meio metro, utilizadas na agressão, também foram localizadas e apreendidas. Diante aos fatos, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.